O fundo, Edu, você liga ele? Liga, o que você precisa? Esse fundo que tá aqui, ó. Isso é um caldo de... que eu usei a carcaça do frango, um caldo de legumes. Na verdade, eu usei... é um caldo de cascas, né, Edu? Casca de pimentão, casca de... Casca de pimentão, casca de cebola, casca de cenoura, tudo muito higienizado, claro. E aí, deixar isso na água, cozinhando, cozinhando, usei a carcaça do frango também junto. E você tem ali um caldo de frango, né? Que legal. Muito feito. Aí o frango, só pimenta e... Isso, aqui nós temos a pimenta, ele temperado a sobrecoxa, né? Ah, um detalhe importante, Edu, eu tirei a pele. É melhor pra essa receita tirar a pele, tá, pessoal? Porque senão fica muito engordurado. Então, fica muito... a pele é muito gordurosa, sabe? Não que eu não... eu adoro pele, eu adoro comer pele. Mas assim, às vezes combina, às vezes não. Mas pra essa receita, ela engordura demais. Vou colocar aqui, ó, as folhas de louro, o suco de laranja, aí tem... uma xícara e... é, uma xícara, se não me engano. Uma xícara de... suco de laranja. Suco de laranja. Eu já temperei o frango, e a gente deixa nessa marinada aqui. O que suco de laranja traz, assim? Uma acidez, um docinho? Os dois, né? Tudo que você chamar de marinada, precisa ter um ácido. Legal. Então, eu... Pode ser suco de laranja, pode ser suco de limão. Pode ser vinho. Vinagre. Vinagre. Tudo que você chamar de marinada, ele precisa conter um ácido. Senão, não é uma marinada. Pra ser marinada, precisa conter um ácido, né? Legal. Se não tiver um ácido, você fica bravo. Não, não é que eu fico bravo, mas é que não é marinada. É qualquer outra coisa. Você tá deixando de molho. Fala sério, fala assim, não é marinada. Se não deixar um ácido, não é marinada e acabou. Olha, gente! Já acabou. Deu até medo aqui. Mas era muito sério. Uma outra coisa que é interessante. A gente tem lá o suco de laranja. Muita gente pergunta, fala assim, ah, quando eu deixo na marinada, qual é a função disso? Algumas carnes que, muitas vezes, antigamente se preparava no churrasco, deixava lá marinando, dia pro outro, dois dias e tal. Quanto mais tempo ali, melhor. Ela vai absorver essa marinada e muitas vezes deixa a carne, uma carne mais seca, mais úmida, né? Exato, Edu. Explica você, professor. A marinada, ela tem a função de, além de você agregar o sabor na carne, não é, se você tá sendo feita com carne, além dela agregar o sabor, essa acidez, ela começa uma coisa que a gente chama cozimento frio. Não, eu vou começar agora um caramelo, Edu. Eu até poderia começar ele com a frigideira. Pode ser nessa? Pode. Então, aqui, pessoal, ó, eu vou colocar açúcar e lá tá uma xícara e meia, se eu não me engano, né, Edu? É. Ele tá, é porque tava próximo da água. Deve absorver o líquido, não tem problema. Ah, mas você vai colocar água. Com açúcar refinado? É. Oi? Açúcar refinado comum, isso aí. É, comum. Perfeito. E aí, é melhor você misturar ele com a água fora do fogo. Vai lá. Então, eu tenho 200, obrigado, Edu. 200 ml de, 200 gramas de açúcar, ou seja, uma xícara de açúcar, aproximadamente, e a metade da quantidade de açúcar de água. Tá. Então, se você quiser usar o copo medidor, o que você quiser, você usa sempre a metade. A metade do um do que do outro. A metade do outro, exato. Agora sim, Edu. Aqui tem uma coisa interessante. Se você quiser o sabor forte do caramelo, você pode queimar esse açúcar antes e colocar água depois. Isso. Legal. Aqui, o professor deu uma... Tem uma ligação mental com ele. Ele faz assim porque ele não quer tão forte. É, eu não quero que ele... Porque como a gente tem o risco de ficar selando, você corre o risco do amargor. Sim. Se ele ficar ali. Mas você poderia, por exemplo, já começar só com açúcar e depois vir com o frango direto se você já tem mais a manha de fazer o negócio, né? Entendi. Mas se você vai fazer passo a passo, é melhor você vir com a água. Não, eu vou começar agora um caramelo, Edu. Eu até poderia começar ele com a frigideira. Pode ser nessa? Pode. Então, aqui, pessoal, eu vou colocar açúcar e lá está uma xícara e meia, se não me engano, né, Edu? É. Ele está... É porque estava próximo da água. Ele absorveu o líquido, não tem problema. Ah, mas você vai colocar... O açúcar refinado? É. Oi? Açúcar refinado comum, isso aí. É, comum. Perfeito. E aí, é melhor você misturar ele com a água fora do fogo. Vai lá. Então, eu tenho 200... Obrigado, Edu. 200 ml de... 200 gramas de açúcar, ou seja, uma xícara de açúcar, aproximadamente, e a metade da quantidade de açúcar de água. Então, se você quiser usar o copo medidor, o que você quiser, você usa sempre a metade. A metade do um do que do outro. A metade do um do que do outro, exato. Agora sim, Edu. Aqui tem uma coisa interessante. Se você quiser o sabor forte do caramelo, você pode queimar esse açúcar antes e colocar água depois. Isso. Legal. Aqui, o professor deu uma... Tem uma ligação mental com ele. Ele faz assim porque ele não quer tão forte. É, eu não quero que ele... Porque como a gente tem o risco de ficar selando, você corre o risco do amargor. Sim. Se ele ficar ali. Mas você poderia, por exemplo, já começar só com o açúcar e depois vir com o frango direto se você já tem mais a manha de fazer o negócio, né? Entendi. Mas se você vai fazer passo a passo, é melhor você vir com a água. Dá uma batata rústica, que normalmente ela é finalizada no forno, nós vamos finalizar na frigideira. Olha que legal. Perfeito. Certo? E eu vou dar um pré-cozimento nela. Na verdade, eu já comecei por causa do tempo aqui, né, Edu? Perfeito. Mas só pra entender, eu começo esse pré-cozimento dessa batata... Posso quebrar aqui? Pode, por favor, irmão. Eu começo esse pré-cozimento no fundo, no caldo. Ela já começa a agregar sabor, ela já começa a ter uma condição de sabor melhor. Ah, naquele caldo que tinha a carcaça, que tinha... Exatamente. Ah, legal. Ali que vai dar esse pré-cozimento na... Que legal, nossa. E a batata absorve bastante o sabor, né? Bastante a água. Isso, isso, você já... E aí, nesse caldo que a gente fez, ele já tem sal, tá, Edu? Água na cozinha é pra lavar a cozinha, né? Ele não usa água. Quer dizer, ele usa pra fazer o caldo. O dão é um frazista. Água é pra lavar a cozinha, o caldo é pra cozinhar. É um frazista, é ótimo. É um frazista. Agora, o frango. Agora a gente precisa começar esse caramelo aí, mas a gente pode começar a selar a batata aqui, Edu. Deixa aqui comigo. Por favor, né? Azeite? Azeite. Tá. Aqui, tá? Aí, fundo da panela, essa batata que já tá cozida, você vai fazer a batata que minha avó fazia, sabia? Ela cozinhava assim. Cozinhar e depois dar essa selada na pele dela. Ela usava o caldo do risoto pra cozinhar. É, maravilhoso, né? Você sabe que agora você me fez lembrar uma coisa que eu nunca lembrei na minha vida e você me fez lembrar agora. Eu faço risoto intuitivamente com batata, por causa do amido da batata. E você... Agora eu lembrei. Pode ir. Ó. Um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite. Quer fogo ou não? É a água, né, filho? Quer fogo ou não? Parou, pronto. Meu Deus. Sossegou. Agora a gente vai dando essa... Essa essa sapecada aí, Edu. Mas cuidado pra ela não quebrar, porque ela já tá... Isso, senhor. Ela já tá com... A sapecada é de leve. É. Ó, ela vai borbulhando. Isso aí, ó. Tem que tomar cuidado porque o caramelo normalmente ele começa pela volta, pela borda, né? Nessa circunferência dele aqui. Então, e ele é muito rápido. Sim. Sabe, né, Rafael? Ele já vai virar. Ele, de repente, você olha aqui, né? Por isso que eu falei, é que nem leite pra derramar. Você olha, tá começando, dali a pouco você olha e queimou. Uhum. Mas tem um truquezinho pra saber o ponto legal de desligar a água, professor? Olha, eu sei de um truquezinho na parte da cozinha quente. Aí a Raquel pode ajudar na parte de confeitaria. Mas na cozinha quente, o que se faz pra correr menos risco dele queimar ali é jogar um pouquinho de lá o frango em caramelo. Eu vou pegar aqui a sobrecoxa, né? Olha que diferente essa receita. E vou selar ela aqui no caramelo, ó. Ah, muito legal. Selar no caramelo. E aí, Edu, tem que ir passando a sobrecoxa aí pra que ela vá pegando essa parte do caramelo que tá escurecendo, tá vendo? Ela vai rodando aqui. Isso. Você vai conduzindo ela aí dentro pra que ela vá pegando essa parte do... Por isso você falou da pele. Agora eu entendi. Ah, então. Muito bem, Edu. Muito bem lembrado. A pele aí você ia engordurar demais isso, né? Pode rodar aqui ou espera? Não seria uma coisa interessante. Pode rodar. Você pode, inclusive, já virar, Edu. Já virar. E olha a cor, Edu, ó. Eu fiquei diferente o frango mesmo. Por isso que eu falo, não é qualquer frango, tá vendo? Tá vendo? Ela começa a ter uma cor aí, ó. Meu Deus, olha que maravilha. Quando você começa a criar essa reação que chama-se reação de maillard, né? Que é quando os açúcares da carne começam a criar essa cocção. você começa a dar sabor, você começa a dar a textura adequada. Enquanto tá caramelizando, trabalho. Ó, aqui ele vai cozinhando, cozinhando, cozinhando. Olha que cor. E vai ganhando cor. Tá lindo demais. Vai ganhando uma cor linda, né? É incrível. Pode aumentar, Edu. Pode ir. Agora não tem mais problema. Não. Ele vai... Agora. A gordura vai conduzir. Agora a gente vai fazer, sabe o quê? O próximo passo, Edu, é tirar o frango e tirar esse excesso de açúcar, de caramelo daí. Tá. Vamos descartar esse excesso. E aí... Pode descartar no meu prato? Pode. Pode, pode. Pode descartar no lugar certo. Mas é muito açúcar aí, irmão. Ah, um pouquinho não faz mal. Depende do jeito que você vê. Mas, olha, você tá vendo aquela cor que ele vai ganhando? Uhum. Aqui a gente tira, então, o frango daqui. Perfeito. Sim. Tira eles e coloca... Você quer uma outra... Ele já iniciou, ele já tá com a carne toda selada. E por que é importante selar a carne? Porque quando você sela a carne com uma temperatura adequada, você ganha uma capa externa na carne e ela mantém o suco dentro. Ele vai cozinhar, esse frango vai cozinhar no suco de laranja. Ah, por enquanto ele tá só selado. Ele tá só selado. Agora que nós vamos pro cozimento dele no suco de laranja. Aí, Edu, alho. Aí, esse não tem erro. Tem certeza que vai estar bem cozido. Tomate. Vai jogar azeite aí ou não? Pode jogar um pouquinho de azeite, por favor, Edu. Azeite, então. Cebola, tomate, azeite. Azeite, cebola, tomate. Aí é a gosto, né, cara? A pessoa põe o que ela achar melhor, o que ela acha conveniente, né? O que ela gosta. O que ela tem. E vai soltar aquele caramelinho do fundo também aqui. O caramelo que ficou grudado depois é só deixar ele com água, né? Uhum. Só deixar, né, Rafael? Aquece, né? Sim. Aquece ele? Se precisar. Se precisar rápido do utensílio, aquece ele. Se não, deixa ele na água. Agora, volta o frango, Edu. Volta o frango. Ele vem o suco de laranja da marinada. Aí, isso pode ir pra... A gente pode pôr do lado ali, Edu. Enquanto eu faço o amurinho, a gente deixa ele cozinhando. Aqui, ó. Quanto tempo ele vai cozinhar aqui? Olha, ele cozinha muito rápido, porque ele já ganhou uma temperatura muito alta com o caramelo, né? Então, ele cozinha bem rápido. Agora, em média, 15 minutos, assim, ele já tá... O frango já tá cozido por dentro. Mas se você quiser deixar em fogo baixo, em casa, você que tá fazendo em casa, você pode deixar ele lá por 40 minutos, e você deixa ele cozinhando. Só cuidado pra não secar o líquido, né? Fala bravo, então. É, não, porque senão a pessoa falar pra mim, ah, você falou 40 minutos. Aí, volta lá, o negócio tá correndo, entendeu? Fala bravo, vai. Se secar o líquido, aí precisa repor, precisa fazer alguma coisa, né? Não, aí fica difícil, né?